Vamos para mais um vídeo de pintura em tecido. Vou estar fazendo agora os acabamentos com o extenso. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane, sou professora de pintura em tecido. Estou aqui para dar algumas dicas para você. São dicas. Olha aqui, tirei o excesso do pituar e agora eu vou colocar, aplicar aqui. Firmei o pincel. O pincel não, o extenso, minha mão estou segurando ele. E aí eu vou passar. Movimentos circulares. Vou virar aqui para vocês. Movimentos circulares. Vou aqui na tinta, no pratinho. E você vai vendo. Tá? Se você não tem prática, use um... Se você não tem muita prática, eu pego uma cara de fita crepe. Use uma fita crepe e prenda a fita. Prenda o extenso. Como eu já tenho um pouquinho de prática, então não precisa. Tá? Então, aqui, ó. Ó, vocês vão ver aqui agora. Olha como é que ficou. Tá vendo? Fiz isso. Agora eu vou deixar aqui, né? Olha aqui como é que ficou aqui, ó. Ó, ó. Olha do outro lado também. Tá vendo? Olha o capizinho que nós fizemos ontem. Aí agora nós vamos aplicar estêncil em outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Ó. Estou preparando o extenso. Olha o extenso. Da Litoace. Se eu não me engano, esse é da Litoace. Eu vou bater alguns extenso. Vou começar daqui. Ó. Eu posiciono o extenso. Ó. Posicionei o extenso. Vou começar a ver aonde que ele vai ficar melhor. Vou guardar essa tinta. Tampa a tinta. Tá? Ó, vou ver aonde que ele vai ficar melhor. Vou arrumar aqui a fitinha da saia. Eu quero algo saindo aqui da saia dela. Tá? Eu quero algo saindo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô arrumando aqui, ó. Ó, vou tirar o negocinho vermelho. Eu quero vir fazer esse contorno todinho aqui. Vou vir com que cor? Vou vir com o verde oliva. Tá? Quero vir com o verde oliva. As minhas tintas que eu estou usando são tintas da Acrilex. Acrilex, me patrocina aí, meu bem. Porque tanto as tintas como os pincéis são da Acrilex. Esse aqui é da Keramix. Os pituação da Keramix. Tá? Ó. Desfirmei aqui. Vi mais ou menos. Aí eu vou começar aqui, ó. Não quero fazer a florzinha lá, ó. Tá vendo? Não quero fazer a florzinha. Então eu vou vir aqui, ó. Então você pega e você vai fazendo, ó, movimentos circulares, ó, até onde você quiser ir. Ou você pode vir batendo. Eu gosto de movimento circular porque minha mão está segurando o estêncio, ó. Aqui também, ó. Eu venho aqui, ó. Aqui também eu vou, ó. Ó, tá vendo, ó. Olha. E eu vou aplicando agora, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó, bem aqui eu vou aplicar, ó. Ô, Deus. Se você pode, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui também. Por quê? Porque esse cogumelo está no matinho. Então eu vou vir, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Né? Ó. Ó. Posicionei. Eu tô vendo o branquinho. Então esse branquinho aqui é o quê? É o tecido. Então bora. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? A minha mão está bem segura aqui, ó. Ó. Não tem perigo que ele não vai sair. Entendeu? Entendeu? Não vai sair, tá vendo? Ele não saiu. Por quê? Eu tô segurando ele. Agora se você tem dúvida, você pega, ó. Você vai e prende ele com... Olha aqui. Tá vendo que isso combina? Se eu colocasse qualquer outro fundo aqui, não ia ficar tão legal como esse aqui. Então, olha. Nós estamos dando o finalzinho desse desenho. Vou estar fazendo outros vídeos. Mas assim, vídeo agora custinho só esse mesmo. Custinho não. Vídeo mais longo. Então, se você pode, comenta, compartilha e nos ajude aí. E se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e daqui a pouquinho nós vamos lá no store do YouTube mostrando pra vocês. Tchau!